O que é que é isso? O que é isso? Olha! Soltou na cama! Nossa! O que é isso? Nossa! Você bateu forte! Bateu, velho! Bateu a boca! Vai! Um minuto! Um minuto tio! Você encheu a lua nele, velho! Você encheu a coisa nele! Vai devagar nele! Olha, eu sei quem encheu! Ah, para! Ele tá brincando!